Olá, seja muito bem-vindo, esse é o Boteco F1, meu nome é Sérgio Siverli e hoje é dia de um Boteco Lista Especial, porque nós vamos pegar a sugestão do Paulo Ribeiro. Paulo falou o seguinte, Boteco F1 e cabeças de gasolina, eu queria saber, tipo, se um piloto não obedecer as ordens de sua equipe, não deixando seu companheiro o ultrapassar, o que poderia acontecer com esse tal piloto no caso? A gente vem sempre vendo que todos os pilotos, principalmente os da Ferrari, sempre obedecem a todas as ordens, como foi com o Rubinho, o Márcio e agora com o Kimi. O que aconteceria se caso eles desobedecessem a essas ordens? Paulo, muito difícil de dizer porque essas questões estão em contrato e nós não temos acesso aos contratos da Fórmula 1, eles são totalmente sigilosos. Mas o que eu decidi fazer com a sua pergunta é ir atrás no passado e recuperar as principais vezes que um piloto desobedeceu a uma ordem de equipe. Vamos relembrá-las? No GP Brasil de 1981 o cenário era bem simples. As Williams dominavam com até uma certa facilidade com seus dois carros nas duas primeiras colocações, obviamente. No campeonato o Alan Jones era o líder com nove pontos e o Reutemann tinha seis, sendo assim o vice-líder. E aí lembra que eu falei da questão do contrato? Então, por contrato o Reutemann deveria deixar que o Jones ficasse na primeira posição. Sempre que acontecesse esse tipo de situação, de que o Reutemann estivesse liderando o Jones em segundo, o argentino tinha que ceder a sua posição para o Alan Jones. Os dois já tinham passado por uma situação parecida no ano anterior, onde o Alan Jones foi campeão mundial. Nessa época ainda não existia a comunicação por rádio entre pits e os carros. Então, o que a Williams fez? A Williams colocou aquela placa, a famosa plaquinha na mureta, com os dizeres Jones-Reut, Reut de Reutemann, com certeza. Indicando que o Reutemann deveria deixar o Alan Jones ultrapassar. Mas o Reutemann tinha uma ideia diferente, pois ele estava perto do Alan Jones no campeonato mundial e a sua próxima corrida seria justamente na Argentina, Brasil-Argentina. Então, ele queria chegar no GP Natal com uma vitória. E foi o que aconteceu. Ele venceu a prova, deixando muita gente na Williams irritada. O curioso é que em um livro chamado Williams, do Maurice Hamilton, o Peter Whindersson, que trabalhou durante muito tempo na Fórmula 1, tem canal aqui no YouTube também, ele comenta uma conversa que o Reutemann teve com o Villeneuve. E o Reutemann dizia para o Villeneuve não entregar vitórias para o George Schecter durante aquela temporada, de que se ele tinha uma chance de ganhar o título mundial, ele deveria aproveitar e conquistá-la. Não foi o que aconteceu. O George Schecter foi campeão em 79. E o Reutemann ficou muito pedavida com isso. E nessa briga da Williams, o campeão foi o Nelson Piquet, com um ponto de vantagem para o Reutemann. No GP da França de 1982, em relação ao título mundial, os pilotos da Renault estavam bem longe. Mas mesmo assim, a montadora francesa decidiu impor ordens de equipe na sua corrida natal. O Arnoux estava na Renault desde 1979, mas em 1981, o jovem Alain Prost chegou e começou a ameaçar toda a moral do Arnoux dentro da equipe. Quando a oportunidade de vencer o grande prêmio da França surgiu, o Arnoux não pensou duas vezes, já que ele estava há dois anos sem ganhar uma corrida. Liderando com mais de 20 segundos de vantagem, o Arnoux ignorou várias ordens para deixar o Alain Prost passar. E venceu a corrida numa dobradinha francesa. Se eu não me engano, essa corrida marcou um pódio todo francês. Claro, ninguém ficou surpreso quando o Arnoux foi demitido da equipe no final da temporada de 82. Com a chegada do bicampeão mundial Fernando Alonso na McLaren, todos esperavam que o espanhol não tivesse tantas dificuldades para brigar pelo título mundial. Afinal, ele chegava numa McLaren, um time fortíssimo, e tinha ao lado apenas um estreante, fazendo a sua primeira temporada na Fórmula 1, um tal de Lewis Hamilton. Claro, o Hamilton não tomou conhecimento dessa questão de respeitar muito o piloto bicampeão mundial, e partiu para cima e lutou pelo campeonato mundial ao lado do experiente, já bicampeão mundial, Alonso. E sabe quando envolve Fernando Alonso? Envolve muitas tretas nos bastidores. E foi justamente o que aconteceu. E tudo desandou de vez no GP da Hungria. Durante a classificação, o Fernando Alonso acabou atrás do Lewis Hamilton na sua primeira tentativa em busca da Pony no Q3. Mas o que aconteceu? A McLaren impediu para o Hamilton deixar o Fernando Alonso passar, e o Hamilton mandou... Não, não vou deixar não. E marcou a volta mais rápida na primeira tentativa dos dois pilotos. Mas, na segunda tentativa, os dois pilotos entraram ao mesmo tempo nos pits. Só existe uma vaga no box para a troca de pneus. O Fernando Alonso parou, trocou os seus pneus, e ficou esperando dar um limite para ele sair da pista, e o Hamilton não conseguir voltar a tempo de abrir uma volta rápida. Dessa forma, sabotando a segunda tentativa do Hamilton. O Ron Dennis ficou tão pedavida, que foi conversar direto com o preparador físico do Alonso, numa cena muito famosa. Eu comentei toda essa questão, toda essa zona que estava na McLaren, essa treta mor dentro do time. Nesse vídeo aqui, clica para você assistir. No GP da Malásia de 2013, Sebastian Vettel e Mark Webber estavam na Red Bull, e o australiano liderava a corrida nos instantes finais, quando a equipe pediu para os dois pilotos manterem suas posições. Mas o Vettel não queria saber dessa história não, e partiu para cima do Mark Webber, ultrapassando até de uma forma bem perigosa. O engenheiro de corrida do Vettel veio no rádio dizendo, Come on, Seb, this is silly, né? Dizendo, ô Seb, não faz isso, isso é muito tomo, não precisa disso. Mas o Vettel não estava nem aí e venceu a corrida. As cenas vistas na sala pré-pódio foram marcantes. O Mark Webber extremamente irritado dizendo para o Vettel, ô Sebastia, multi 21, multi 21. A expressão ficou famosa entre os fãs de Fórmula 1, até estampando camisetas. Uma cena que ficou marcada na história da Fórmula 1. E o último piloto desobediente acabou gerando uma das histórias mais marcantes da história do automobilismo. Aliás, se você quiser saber um pouco mais sobre a história do Gilles Villeneuve, clica aqui no card para você assistir. No GP de San Marino de 1982, as Ferraris estavam liderando com muita vantagem, só que como o Imola era uma pista de pé embaixo o tempo inteiro, e os motores turbo da Ferrari bebiam demais, consumo de combustível era uma preocupação. Então a Ferrari pediu para os dois pilotos tirarem o pé para economizar combustível. O Villeneuve achou que estava implícito que a ordem significava que os dois pilotos teriam que manter as posições. Mas o Pironi não pensou muito bem da mesma forma e ultrapassou o Villeneuve. O canadense foi lá e ultrapassou de novo. E claro, tirou o pé, chegando a andar 3 segundos por volta mais lento. O que aconteceu? O Pironi ultrapassou novamente. O Villeneuve foi lá e ultrapassou de novo. E na última volta, o Pironi assumiu a liderança. O Villeneuve ficou tão pedavida com a vitória do companheiro de equipe que subiu no pódio com a cara fechada e jurou que nunca mais ia conversar com o Pironi na vida. Para piorar a situação, a Ferrari, nas entrevistas pós-corrida, disse que em nenhum momento tinha dito aos pilotos que eles deveriam manter as posições. Eles disseram, ó, nós falamos aí para vocês economizarem combustível. Não falamos nada sobre troca de posições. O Villeneuve ficou mais pedavida ainda. Tanto que dois dias depois, a Ferrari lançou um comunicado à imprensa dizendo que tirar o pé realmente significava manter as posições. O Villeneuve ficou tão pedavida com essa situação que na próxima corrida, no grande prêmio da Bélgica em Zolder, durante a classificação, o Pironi marcou a volta mais rápida. O Villeneuve, claro, já estava daquele jeito, tentou de todas as formas marcar uma volta mais rápida. Só que ele acabou se envolvendo em um acidente com um carro mais lento e faleceu pouco depois. O mais maluco de tudo isso é que o Pironi morreu em 1987, num acidente com barcos de corrida. E a sua namorada, na época, estava grávida, de gêmeos. Quando os gêmeos nasceram, ela colocou os nomes de Didier e Gilles nos dois. Olha, até arrepiou. E para ficar mais arrepiado ainda, em 2014, o Gilles Pironi, que se formou em engenharia mecânica, começou a trabalhar na Mercedes, local onde ele está até hoje. Veja, a Mercedes e a equipe de Fórmula 1 mesmo. Que história fascinante, não? Por isso que a Fórmula 1 é tão inacreditável. Por isso que eu gosto tanto da Fórmula 1. Não só pela competição na pista, mas as histórias que circulam no esporte são sempre fenomenais. Então, Paulo, gostou do vídeo? Espero que sim. Se você tem alguma sugestão, quer que a gente faça algum vídeo sobre algum assunto, usa aqui o espaço de comentários, tudo bem? Pode mandar o seu, eu anoto todos eles. Não esquece de se inscrever no Boteco F1. Nós temos vídeos inéditos sempre às terças, quintas e domingos, às 8 horas da noite. E nós nos vemos no domingo, com um vídeo especial revendo, analisando a primeira parte da temporada da Fórmula 1 com o BRKS Edu, então não vai perder, hein?